Mataram Jesus, o Estado Romano mata Jesus, o Estado Romano aceita Jesus como Deus e em nome de Jesus mata o mundo todo. Aí vê que negócio doido, aí Jesus vai pra Europa, vira branco, de olho azul, de cabelo dado chapinha, tô resumindo aqui, a história é a desgraça do mundo, né? Vem pra o oeste da África, vem pra esse lado da África, né? Pega, sequestra um monte de preto e leva pro Brasil, vem pro Brasil pra ser escravo em nome, e vê que loucura. Aí o menino, a gente já nasce olhando pro cromo, vendo Jesus, que não é parecido com a gente, é parecido com o francês, porque é um pio francês, e se pinte ele com as minhas características. As pessoas não se contentam com a ideia de Jesus ser um palestino. Um homem moreno, de cabelo crespo, narigudo, com cara de árabe, ele não se contenta. E quando você vai pra Bíblia, Jesus é mais africano do que europeu. E eu tô dizendo pra você que eu morei oito anos no contigo africano. Então, a questão contextualizada, a questão cultural é muito mais semelhante à cultura senegalesa. Jesus é uma grande pedra no sapato do cristianismo brasileiro. A pessoa pode viver a vida toda sendo crente, sendo evangélico, mas vai pra Bíblia, vai ter que lidar com o conflito. De que nós temos um líder que renunciou à sua própria vida a favor do próximo. Quai, seu app de vídeos curtos.